O Adson está devendo algumas multas e também o IPVA. Logo que soube da possibilidade de parcelar a dívida, procurou o DETRAN no setor Cidade Jardim. Para andar em dias, tem que ser assim. Vai parcelar? Parcelar. Maria das Graças não paga o IPVA e as multas há dois anos. Agora vai poder tirar o carro da garagem sem preocupação. O parcelamento foi muito bom. Foi uma iniciativa do governo muito boa, porque para muita gente que está indo na deplente, é uma ótima oportunidade. O parcelamento pode ser feito para qualquer multa dentro do Estado, mas por enquanto o atendimento presencial só é realizado aqui no DETRAN de Goiânia. O objetivo é ajudar o motorista a regularizar a situação do veículo e a andar legalmente. O Estado também ganha com isso. O governo arrecada mais porque facilita a vida do cidadão. Essas dívidas atrasadas teriam que ser quitadas à vista. Nós vamos parcelar em até 12 vezes. Então o governo naturalmente arrecada mais. Com a aprovação e efetivação do parcelamento, o CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, já é liberado. O parcelamento já está sendo feito há duas semanas e tem sido bem aceito pelos motoristas. Já temos muitos serviços que já foram feitos nesses dias, muita renegociação ou muita negociação já pronta. Podem ser usados um ou mais cartões de crédito que tenham limite suficiente para pagar o débito. Encargos e possíveis diferenças de valores a serem cobrados por causa do parcelamento ficam por conta do titular do cartão de crédito. Inicialmente são aceitas as bandeiras Visa, Master, Elo e Hipercard. É muito caro o IPVA do carro. Para a gente desembolsar mil, mil e quinhentos, dois mil e pouco é boas pesas. Eu acho que é uma boa, porque muitas pessoas não têm condição de pagar tudo de uma vez, né? Então se parcelar, facilita. Eu acho que é uma boa, porque muitas pessoas não têm condição de pagar tudo de uma vez, né? Tá ativando o IPVA do carro.